Um domingo que era para ser festivo, olha só, famílias retornando a um local que eu gosto, a um local que eu gosto muito, que é ali o Jupiá, o bairro dos pescadores onde residem, né? Porque ontem teve lá um evento, né? O arrancadão de barcos tradicional aí, esse evento cultural e esportivo. Pois é, gente. Mas não acredita? Não acredita que terminou em briga generalizada e a PM precisou intervir para evitar que a rixa entre dois grupos não terminasse em mortes. Gente, que absurdo, hein? Alfredo? Neste domingo, um evento que atraiu famílias traslagoenses e de toda a região, e era para ser um domingo festivo, acabou em confusão após dois grupos que são inimigos terminar em uma rixa e acabarem em confusão. Dois grupos de pessoas acabaram se enfrentando ali na prainha do Jupiá, onde aconteceu um arrancadão. O local estava lotado de familiares que levaram crianças, idosos e estavam prestigiando o arrancadão de barcos. Esse grupo de pessoas acabou brigando e levando a confusão para o meio das pessoas. A polícia militar que estava fazendo a segurança do evento precisou intervir. As pessoas que estavam brigando partiu para cima dos policiais, que pediu o apoio da Força Tática. A Força Tática rapidamente compareceu no local e para extinguir a confusão foi usado a técnica de extinção de conflito, utilizando balas de borracha e também bomba de gás lacrimogêneo. Durante a tentativa de dispersão do tumulto, uma bomba de gás lacrimogêneo acabou acertando estilhaços na perna de uma mulher de 50 anos, que não estava envolvida na confusão, mas que estava tentando sair de próximo da briga e procurar um local seguro. A mulher acabou ferida na perna. O corpo de bombeiros e o SAMU foram chamados. A mulher foi resgatada pela unidade de suporte básico do SAMU e levada para a UPA, a unidade de pronto atendimento. A polícia militar deixou o local e registrou o boletim de ocorrência como rixa e confusão generalizada na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Ninguém foi autuado nesta ocorrência. A mulher, após receber cuidados médicos, ficou em observação e foi liberada. A CIDADE NO BRASIL